Então, bem-vindos à aula de Git, GitHub e Git Kraken para o Rastoberfest 2020. A gente fez o evento dia 1º de outubro, mas só a aula está sendo gravada. Espero que vocês aproveitem. Então, primeira coisa, você precisa instalar o Git, GitHub e Git Kraken, e eu não estou ensinando a fazer isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Você viu a transição? Vou botar de novo. Enfim, workshop de Git, GitHub e Git Kraken por mim e do Sidamo. Então, vamos lá. Motivação 1, uma motivação muito usada, principalmente quando eu era aluno de doutorado e eu apresentei para meus colegas de doutorado. Isso aqui é um comic do PhD Comics de 2012. E a ideia aqui é a seguinte, você acabou sua tese, pode ser um TCC, por exemplo, um artigo, aí você fala versãofinal.doc. Salva lá no seu Dropbox, o seu orientador olha e fala assim, tá bom, só faz essas revisões. Você faz as revisões, ele muda de nome, vai aumentando o nome, vai mudando de nome. Cada revisão que ele faz, ele vai aumentando. Eventualmente, você tem 377 revisões e correções. Pessoal, não estou seguindo nada dessas coisas que vocês estão mandando no Twitch, tá bom? Eu deixei isso daí e eu não desliguei. Inclusive, minha água está acabando. Daqui a pouco eu peço para a minha assistente de palco escamar a água para mim. Então, o que acontece aqui é, você tem várias versões do seu, nesse caso, artigo, do seu documento, e você é obrigado a guardar várias, várias dessas versões, tá? Obviamente, isso é um comic, não é exatamente assim que acontece, mas a ideia permanece. Você tem um código, passei por isso, tá? Durante o meu iniciação científica. Você tem um código, aí você faz modificação do seu código, você atualiza, você corrige umas coisas, eventualmente você percebe, opa, fiz errado. Então, você começa a guardar versões dele. Eu tinha versões mais ou menos semanais. Eu tinha vários arquivos zipados no meu Dropbox. Versão tal, versão tal, versão tal, versão tal. Porque aí, eventualmente, você está fazendo alguma coisa e fala assim, não, quebrei alguma coisa. Estava funcionando há duas semanas, agora não está mais. Aí você é obrigado a voltar e descobrir o que aconteceu. Certo? Na época que eu nem sabia do Git, o Git já existia faz tempo, mas eu nem sabia. Então, eu só guardei no Dropbox. O Git, não. O Git, ele faz uma coisa um pouco melhorada do que isso. Primeira coisa é, se você faz algumas modificações, imagina que você tem um código que tem 5 MB. Você modifica dois arquivos, certo? Ele continua tendo 5 MB, mas as modificações são 300 linhas no máximo. Você vai guardar a sua versão nova, está guardando mais 5 MB, seu zip. Você faz isso de novo, outra semana, faz isso de novo, outra semana, faz isso de novo, outra semana. Os seus 5 MB vão acumulando. Cada vez que você vai guardando, é 5 MB a mais. E você só precisa saber da diferença. O que eu guardei a mais de um para o outro. Então, o Git, ele faz isso. Ele tem a versão 1 ABC, você só modificou o A1 e o C1. Ele vai guardar o B como uma referência à última mudança. Ele fala, não preciso mudar. E ele sabe que é só uma diferença. Você consegue ver exatamente qual a diferença. Outra coisa, outro exemplo, no caso. Você muda só o C de novo. A1 e B não mudam, eles continuam lá. Enfim, de novo a mesma coisa. Realmente eu não preciso de três slides para isso. Mas a ideia é essa. A motivação é essa principalmente. Por que eu usaria um virtual control? De maneira um pouco mais geral, como a gente vai ver, você quer colocar esse código online. Você vai querer que o seu código fique online disponível para as pessoas usarem. Pensando em código aberto. Usar o Git é uma opção. Não é necessário usar o virtual control. Mas quando você faz isso, quando você usa um controle de versão, o Git sendo mais usado, você tem toda essa informação de tudo que veio antes online também. Então não fica só a última versão online. Tudo fica online. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas vamos começar a usar o Git. Então aqui você vai fazer uma vez na vida, por computador, claro, esses comandos aqui. Esse menos o menos global é para você acertar globalmente essa informação. E você já precisa ter instalado o Git. Então abro o Git e digito essas informações aqui. E eu vou fazer isso também. Tá bom. Vamos lá. Eu estou em uma pasta específica, Hack 2020, porque eu não quero quebrar tudo que eu tenho. E eu vou criar essa configuração localmente. Eu confesso que eu não lembro qual é a diferença local se eu não tenho nenhum repositório aberto. Ele vai perceber ou não. A gente já vai descobrir. Então Abel Soares Siqueira. É, eu não estou no repositório e não vai aceitar. Então eu faria isso globalmente. Depois eu remudo se eu fiz alguma diferença. Git config global user email. O seu email. E aqui esse email vai ficar online. Pronto. E git config color UI auto. Isso não é necessário. Os dois primeiros são essenciais. Esse último não é necessário. Ele é só para a gente ter a informação em cores. A gente vai ter bastante cores no terminal que a gente precisa identificar. Então você fazendo essas três coisas. Se ele não der erro, ele funcionou. Tá bom. Você já vai descobrir se esse daqui está funcionando ou não daqui a pouco. Se eu não me engano, você pode só dar o comando sem o argumento. E ele diz o que é que você tem. Então você consegue descobrir se você por algum acaso fez errado ou não. Então beleza. Fiz isso uma vez por computador. E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai criar os documentos. Então essa aula normalmente a gente faz com shell. A aula de shell antes. Como eu vou usar shell muito pouco, eu não resolvi dar uma aula completa de shell. A gente só vai usar alguns comandos. E vai fazer isso daqui tudo intuitivamente. Esse cifrão aqui, esse jogo, esse cifrão mesmo, esse cifrão aqui atrás, você nunca digita. Eu esqueci de falar na última vez. Tá? Então vamos lá. Eu vou usar mkdir aula ifem git. Enter. Mkdir ele cria um diretório. Isso ainda não é git. É só terminal. Terminal. Se você quiser, você pode abrir o seu explorer, ou seja lá o que for, e criar esse diretório aí na mão. A gente está fazendo isso para a gente não sair daqui. E quando a gente for olhar o git cracking, a gente vai ver que não precisa fazer isso. CD, aula, ifem git. Ele entra nessa pasta. Git init. Ele fala, olha, eu vou ter um repositório git aqui dentro. E por enquanto ele está vazio. Mas eu já inicializei ele para você. Ele fala ainda onde? Em isso aqui tudo. Tá bom? Ele falou para você, olha, está aqui. E aí um ls menos la para que ele liste para mim tudo o que tem dentro desse repositório. Ponto e ponto ponto são coisas do Linux. Não se estresse. Ponto git. Na verdade, acho que isso aqui tem no Windows também. Ponto git é o repositório git. Ah, é lá que eu mexo? Não. Nunca. Você nunca vai encostar nesse cara. Se você fizer ls.git, você consegue ver tudo o que tem aí dentro. Isso é informação do software git que ele usa para poder falar, olha, esse repositório é assim. Tem esses commits, tem essas coisas. Não mexe nele. Ele usa automaticamente. Nunca mexe nele. Não mexer. Fantástico. Fantástico. Então se você tiver nessa pasta, aula git, o git init seu deu certo. Vamos continuar, tá? Então, criando e adicionando alguma coisa. Aqui eu coloquei e ele vai falhar. Ah, é. Fiz tudo errado. Pera. Então, criando e adicionando alguma coisa. A gente vai pegar esse arquivo que a gente criou e vai editar. Como? Não importa. Tá bom? Já passei por várias situações diferentes de como editar esse arquivo. A maneira mais simples de você editar esse arquivo no seu terminal, se você tiver no Linux, é você usar o pacote nano. O pacote não, né? O programa nano. Que ele deixa você editar as coisas facilmente. Mas, se você não precisa fazer isso, você pode usar o seu editor notepad favorito, o bloco de notas, o que for que você usa para editar arquivos, tá? Só vai e edita ele aqui. Então, escreva alguma linha no arquivo e salve. Não importa o que. Uma linha, tá? Nano. Nano está aqui. Eu confesso que eu não uso nano há muito tempo. Então, vamos lá. Escrever alguma coisa. Participando do Racktoberfest com o sidamo. Uma linha. Aí eu dou um ctrl x e y para ele salvar. Qual o nome desse arquivo? TantoFaz.txt. É um ótimo nome. TantoFaz.txt. Ls para listar os arquivos e ver que, de fato, tem um arquivo chamado tantoFaz.txt. E, se você fez isso, ou melhor, se deu algum erro, pare, tá? Mas, como é só criar um arquivo, não vou pedir para vocês falarem que deu tudo certo. Mas, se você fez isso, você pode dar o comando git status e ele vai cuspir essa informação aqui. Inclusive, vocês podem ter percebido... Deixa eu puxar aqui. Vocês podem ter percebido que eu tenho uma coisa mágica aqui, que eu esqueci de desligar. Que ele fala para mim, olha, você está no master, que não tinha antes de eu fazer um git init. Essa coisa mágica que eu fiz e que mudou de cor, quando eu criei o arquivo, é uma coisa do terminal para avisar como é que está o seu git, tá? Os terminais você consegue configurar para ter essas coisas mágicas. Então, beleza. Criamos um arquivo tantoFaz e falamos qual é o status, qual a situação. Ele falou, olha, Abel, que não me conhece, estamos no branch master, tá bom? Por enquanto, você fala, ok, tá bom, obrigado pela informação. Não existem commits ainda. Commit é o quê? Lembra que a gente pegou e falou assim, versão 1, versão 2, versão 3? Isso é um commit, tá? Você está, essencialmente, pegando a máquina e batendo e falando, pronto, grava isso daqui para mim. E aí você coloca lá, isso é um commit. Não tem commit nenhum ainda. E faz sentido porque a gente não fez nenhum commit, a gente acabou de criar. Não existe um zero, tá? A gente que vai ter que criar. E ele dá essa informação, olha, tem uns arquivos untracked, quer dizer, não... Que eu não estou seguindo. Talvez o de vocês esteja em português, tá? Então tem uns arquivos que eu não estou seguindo, que eu não estou guardando as informações deles. E ele dá uma dica, o que você pode fazer para resolver esse problema. E ele fala quais são os arquivos em vermelho. Por que em vermelho? Porque é uma situação para você se preocupar, que você tem que se perguntar se isso está certo ou não. Nada seria adicionado no commit, mas existem arquivos não seguidos. Então aqui, eu criei um arquivo tanto faz quanto txt e o git não está de olho nele. Ele não sabe que esse arquivo... Ele sabe que existe, porque ele deu erro, né? Mas ele não sabe que esse arquivo é importante para mim. Então eu vou dar um git add test. Test não é o nome, é o nome do arquivo. Tanto faz. Git add tanto faz quanto txt. Enter. Tá? Então agora a gente já está no terminal. Esse é um comando terminal. Adicionei esse arquivo. Eu vou falar qual é a situação agora. Ele vai falar, olha, ainda estamos no branchmaster. Ainda não tem nenhum commit. Mas existem modificações para ser comitadas. Isso foi aquela espirrando. Então existem modificações a serem comitadas. Se você quiser, você pode fazer isso daqui para tirar do stage. Eu já explico o que é. E ele está dizendo, olha, existe um arquivo novo chamado tanto faz quanto txt. E é o que a gente queria, que ele soubesse que esse arquivo é importante para mim. Ele está aqui como uma modificação que vai ser comitada. Eu deixei um ls git aqui no fim e é um erro. Não é para ter um ls git aqui no fim. Tá? Por algum motivo eu esqueci de tirar. Não importa. Primeiro comit que a gente vai fazer. Já fica empolgado que a gente vai fazer isso. Git commit menos m, primeiro commit. Então esse comando gigantesco aí. Ele está falando, olha, faz um commit para mim. E usa a mensagem primeiro commit. Tá bom? Aspas duplas ou aspas simples. Pelo menos no Linux não vai fazer diferença. Commit. Enter. Então, fiz o primeiro commit. Qual é o status atual? Ele fala, estou no branch master. Nada a ser comitado. Working tree clean. Quer dizer, está tudo limpo. Tá? Ou seja, até antes de você fazer o primeiro commit, ele estava super preocupado com você. Falando, não tem commit. Quando você tinha um arquivo que você criou, ele falou, olha, tem um arquivo que você não está olhando. Quando você adicionou esse arquivo, ele falou, vou comitar esse arquivo. E quando você comitou, ele falou, olha, você fez um... Tem um monstro gigante escrito aqui, mas ele fez um... No master, um número mágico. Primeiro commit. Resumo. Tá bom? Esse resumo, obviamente, não faz tanto sentido para a gente agora. Só tem um arquivo, não é tão interessante assim. Mas mudou o arquivo, teve uma linha inserida. Nada demais. Beleza? E git log, ele está falando, olha, tem um commit. Esse é o nome dele. O nome do commit é uma cadeia de 40 caracteres. Um tanto de caracteres hexadecimais. Head e master são nomes específicos. Quem que fez esse commit? O Abel Soares Siqueira. Aqui o e-mail dele. Se quiser mandar um e-mail, um spam, para algum imante. Quando ele fez? E aqui a mensagem que ele deixou. Ok? Então, a graça de você fazer essa informação online e as pessoas usarem como portfólio, é que fica para sempre. Se você contribuir hoje para o Linux, vai ficar para sempre que você contribuiu para o Linux. Inclusive o Linux está online, você pode ir lá tentar contribuir. Tentar porque ele não é tão fácil assim. Beleza? Então, vamos fazer uma modificação. Modifique alguma palavra do seu arquivo. Não crie arquivo novo, por enquanto. Aqui embaixo eu falo para você criar mais dois, mas enfim. Aqui, modifique alguma palavra do seu arquivo. Não é para criar uma linha nova, só modificar. Nano, tanto faz. Participando. Eita. Esse aqui eu não estou no vim. Participando do Hactoberfest com o Sidamo. Do Sidamo. Modifiquei duas, mas... Quem que vai me julgar? Salvar. Inclusive, aqui mudou para português. Para você ver como é. Salvar o buffer modificado? Sim. O nome do arquivo para salvar? Este mesmo. Beleza? Salvou o arquivo? Git status. Eu tenho TOC. Toda vez que eu dou um comando, eu dou um git status depois. Às vezes eu não dou comando nenhum, eu dou um git status mesmo assim. Tá? Seja melhor do que eu ter o git status consciente. Olha só. Daqui para cá. Ainda estamos no Branch Master. Tem algumas modificações que não estão estagiadas para commits. Isso é uma coisa nova. Primeiro eu estava non-tracked. Quando a gente deu o add, ele falou. Eu vou comitar. E agora eu tenho modificações não estagiadas para commits. Não marcadas para commits. Ele dá mais informações do que você pode fazer. Olha. Você quer atualizar o que vai ser comentado? Use git add. Que foi o que a gente usou. E você quer descartar as modificações? Use git restore. Tá? Ele é informativo. Embora se você não sabe o que essas palavras significam, talvez nem tanto. Não existem modificações que serão adicionadas ao commit. Use git add ou git commit menos a. Beleza? Git diff. Digamos que você falou. Olha. Tem modificações. Quais são? Git diff. E ele fala. As modificações são essas. Tá? Aqui é meio difícil de entender. Mas ele está falando de um arquivo para outro. Que é o mesmo arquivo nesse caso. Eu estou subtraindo do A, que é este, para o B, que é o working. Eu mudei esta linha, que era participando do Hacktoberfest com o Cidamo, para participando do Hacktoberfest do Cidamo. Beleza? Qual a diferença entre os dois? Git div. É por isso que a gente usa o Git. Um dos motivos principais. Você tem essa informação lá de tudo que você fez. Então, é extremamente importante, por exemplo. Eu, como orientador, por exemplo, acho importante. Em artigo não uso muito, mas você poderia fazer com o artigo também. Faz uma versão. Aí o aluno manda para mim. Eu falo, modifica isso, isso, isso e isso. Aí ele volta, faz modificações e manda de novo. Eu vou olhar as modificações que ele fez. Eu não preciso reler de novo 40 páginas. Pode ser que o aluno tenha errado e mandado uma versão que foi modificada, páginas que eu assumo que não. Pode. Se eu tivesse um Git div, eu saberia exatamente o que ele modificou. E aqui, só para firulas, você pode usar um Git div, Word div. E ele mostra só para a palavra que você modificou. Com o mudou para do. Beleza? Mas isso já é firulas. É acima do essencial já. Então, criei isso. Qual que é a situação atual? Não está estagiado. Criei mais dois arquivos. Então, eu vou criar um arquivo. Um arquivo um, tanto faz. Mas é você que determina salvar. É você que vai de álcool ou gasolina. Eu não sei se os jovens vão saber disso. Mas a gente agora tem três arquivos. O arquivo tanto faz. É você e vai de álcool. Ok? Criei dois arquivos. Escreva. Opa, calma. Sem spoiler. Algo em cada um. Escrevi. Git add arquivo 1. Qualquer um deles, mas o arquivo 1, no nosso caso, foi o é você. Git status. Não escrevi aqui embaixo, porque já não cabia. Mas qual a situação? A gente tem três coisas acontecendo aqui. A gente tem modificações que serão comitadas. Que é o acrescentei o arquivo é você. A gente tem modificações que não estão estagiadas para ser comitadas. Esse arquivo tanto faz que modifiquei. E coisas que eu não estou seguindo, que é o vai de álcool. Existe uma quarta categoria, que tecnicamente é a mesma que essa. Só que no lugar de new file, ele escreve modified in verde. Quando eu der git add, nem se tanto faz, ele fica verde. Só isso. Ele vem para cá, para cima. Então, a gente tem no git essas situações todas. E vamos ver uma imagem para esclarecer um pouco isso. A situação no git é essa. O status. A vida de um arquivo. Ou status life cycle. Enfim. O arquivo é untrackered. Quando a gente não está seguindo ele. Ele foi adicionado. Ele existe no mesmo diretório. Mas ele não está no repositório git. Você adiciona o arquivo. Ele vem para não modificado. Tecnicamente, ele viria para staged. Na minha opinião, isso daqui deveria ser adicionar o arquivo. Ele vem para staged. E aí você dá um commit e ele vem para não modificado. Mas enfim. Um arquivo dentro do seu repositório, ele está não modificado. Editei o arquivo, ele ficou modificado. Como o nome sugere. Dá um stage no arquivo, ele fica estagiado. Ou adiciona o arquivo, ele fica adicionado. Eu não tenho, eu não traduzo bem stage. Eu sempre falo stage mesmo. Comitou. Ele veio para o padrão. E o padrão é esse, não modificado. Você comitou e ele está limpinho. Não tem nada mais para ser comentado. Ele fica todo limpo quando você dá um git status. Então, para mim, esse é o padrão. Ele está não modificado. Note que você pode remover o arquivo. E a última coisa que você pode fazer é que você pode pegar um arquivo modificado e imediatamente fazer o stage e o commit de uma vez só. E você dá um commit menos A. Ele pega todos os arquivos modificados e comitam eles. Beleza? Git Kraken. Então, por que eu estou ensinando o Git Kraken junto do Git? Não é, nem de longe, essencial você usar o Git Kraken. O Git Kraken é o software fechado. Ele é pago. Se você está em uma empresa, não é open source, não é aluno, você tem que comprar ele para usar várias features importantes. Então, não é uma opção viável em muitas situações. Quando que ele é interessante visualizar... Na verdade, quando que ele é interessante, não. Antes disso, existem outros softwares que fazem o que o Git Kraken faz. Existem específicos para o Windows, específicos para o Mac, diversos softwares. E o próprio GitHub tem uma versão desktop que eu acredito que dá para você fazer coisas típicas que o Git Kraken faz. Por que que eu escolhi o Git Kraken? Porque eu achei ele super bonito. Principal. Achei ele super bonito. E ele deixa muitas coisas mais fáceis. Mas ele não me financia. Inclusive, aceito, se quiser. Alguém do Git Kraken pode me financiar. Não estou sendo financiado por eles, ok? Eu só realmente gosto. E é muito mais fácil para passar para os alunos o que fazer. Tá bom? Eu tenho ensinado e cobrado o Git dos alunos há uns 5 anos. E eu confesso que em algumas situações, você realmente tem vontade de aparecer na casa do aluno e fazer para ele. Tá? Então o Git Kraken eu consigo falar. Faz assim, clica aqui, faz a imagem desse jeito. É muito mais simples. Ok? Então o Git Kraken é o seguinte. Visualizar e lembrar os comandos é difícil. Na verdade, não é. Na verdade é bem simples. Eu não vou mandar agora para vocês. Se vocês buscarem Git Sheet Sheet, vocês vão achar diversas folhas com todos os comandos que você precisa. Tá? Então não é difícil de lembrar porque em geral você não precisa lembrar. Mas se você for contar o que a gente tem, a gente já tem um Git Edge, um Git Status, Git Commit, Git Log. Você tem várias situações de Git, você tem várias coisas para você lembrar. Então está ficando difícil. Existem várias interfaces para fazer a visualização disso, trabalhar isso sem ficar mexendo o código. E a gente pode trabalhar com o Git Kraken. Então vamos dar uma olhada no Git Kraken para o nosso projeto. Ah, e aqui tem uma mensagem para mim mesmo. Então agora vamos visualizar a árvore. Então vamos lá. Você está com o Git Kraken aberto, espero que esteja tudo instalado. Abre o repositório. Você vai abrir o repositório. Aula Git. Você vai saber que está no repositório certo quando você realmente ver todos os seus TXTs. E você manda um OK. Beleza? Façam isso. Não é para ser difícil. É só navegar mesmo o seu repositório, o seu Git Kraken. E você tem uma coisa parecida com a minha. Ok? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Eu já estou no zoom maior, infelizmente. 130 eu acho pouco. Eu fiz um commit. Aqui tem a minha pessoa. Minha fotinha. Eu confesso que eu não lembro se essa fotinha... Eu tenho quase certeza que essa foto veio quando eu criei minha conta. Tá? E eu subi essa foto. Ou ele pega do GitHub. Não sei. Mas em algum lugar. Você vai ter um símbolo estranho, tradicional, do Git Kraken. E a gente fez um commit chamado primeiro commit. E ele está aqui. Fiz ele. Se você clicar nele, ele vai falar. Olha, teve um primeiro commit. Não devia ter clicado ali. Cancela. Tem que ver o primeiro commit. Abel que fez. Adicionou uma coisa. E foi essa coisa aqui. Tanto faz. Clica no tanto faz. Olha aí o que ele adicionou. Ele adicionou um participando do Hocktoberfest com o Cidão. Você sabe exatamente o que eu fiz. Ok? Ou o que você fez no caso, né? Aqui do lado esquerdo você tem um computadorzinho, que significa que é local, que é o computador local seu, não é online. E tem o Master, que é o nome dessa branch atual. Além disso, você tem uma caixa aqui em cima, escrito WIP. WIP quer dizer Work in Progress. Quer dizer que é um trabalho em progresso. E aí quer dizer que é uma coisa que você está trabalhando atualmente. Se você clicar nesse espaço, ele vai falar a mesma situação que a gente tem no terminal. Então aqui você pode até chamar pra cá e olhar. Olha, existe um arquivo novo, é você.txt, que ele vai ser comitado. Ele está dentro de staged. Está vendo? Existe um arquivo não estagiado para commit. Que é o tanto faz. Mas ele foi modificado. Então o tanto faz aparece aqui em cima, no não estagiado, com o lápis do lado falando que ele foi editado. E o não seguido é o vai de álcool, que é esse com o mais falando que ele vai ser adicionado. Quer adicionar um deles? Clique em um deles e dá staged. Beleza? O git é isso aqui. Tá bom? Essa informação é pouca coisa pra você poder falar porque eu estou fazendo isso. Mas obviamente em alguns pacotes você precisa disso tudo. Deixa eu pegar um pacote médio. Vou pegar esse JSO Solvers aqui, por exemplo. Eu tenho um histórico gigantesco de coisas que aconteceram. Modificações paralelas que são feitas. Algumas coisas ficam pra trás. Algumas coisas feitas por outras pessoas. Nesse caso um bot. Então assim, quando começa a crescer você começa a sentir a necessidade de usar uma ferramenta gráfica. Pra visualizar a árvore. Precisa? Não. Também não precisa. Essa mesma árvore você pode verificar com um log. Dei o git log e tá aqui. A minha árvore é essa. Não parece uma árvore. Mas se você der um git log menos menos graph. Ele parece um pouco mais, mas enfim. Não tô na pasta certa. Deixa eu mostrar pra pasta JSO Solvers. Que é a mesma pasta que eu mostrei ali. Se der um git log. Tá aqui tudo. Se der um git log menos menos graph ele mostra os asteriscos, a informação e a história. Só que ele não mostra tudo. Ele mostra só do atual. Então você dá um menos menos all. E ele fala aqui. Olha o paralelo aqui do lado. Beleza. Aí você dá um menos menos online. E agora ele tá em uma linha só. Olha. Aconteceu esse commit. Aí antes esse. Paralelamente esse monte de commit aqui. Paralelamente essas coisas. Se ramificaram aqui. E assim por diante. E você pode dar um all. Um decorate ainda mais. Mas o meu por padrão já tá ativado. Tenho a impressão. Então você pode fazer a mesma informação no terminal. Fiz por anos isso. Não atrapalhou. Até eu chegar no projeto realmente grande. Que tinha muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. E aí a parte gráfica foi necessária. Tá bom? Mas tirando isso. Para a maior parte das coisas que a gente vai fazer. Não precisa. Então remova aqui. Volta pra cá. Estamos aqui. A nossa árvore está aqui. Por enquanto uma árvore. Fazer commits pelo GitKraken. Então vamos fazer commit. Vamos adicionar esse tanto faz. Que é uma modificação. Essa modificação aqui. Cliquei nela. Tá vendo? Mudei com 1 para D. Ele inclusive percebeu ainda melhor. Que o com espaço mudou para D. Eu não sei se dá para ver aí no de vocês. Mas ele deixa um pouco mais evidente. Qual que foi a mudança. Então você vem aqui no lado direito do arquivo. E fala stage file. E ele adiciona aqui embaixo. Para o que vai virar commit. Aqui o vai de álcool. Ele adicionou uma linha chamada ou gasolina. Então está aí. O que vai ser adicionado para o meu próximo commit? Esse é você TXT. Tanto faz TXT. E vai de álcool TXT. Qual que é a minha mensagem de commit? Sumário. É o título dela. Adiciona novos arquivos. Descrição. Eu posso ou não dar essa descrição. Arquivos é você.txt. E vai de álcool.txt. Na prática. Uma informação tipo essa é inútil. Porque você já sabe o que está acontecendo. Mas se você achar que faz sentido. Porque você está adicionando esses arquivos. Eles são novos. Então você não precisava falar essa informação aqui. Mas se você achar que as pessoas vão precisar saber. Olhando só para a história. Então põe. Então commit esses três arquivos. Nesse botão verde gigante. Ele marcou e falou. Olha só. Tem dois commits agora. Estou no master. Estou no local. Foi feito pelo label. Quando foi. Etc. E aqui tem os números mágicos. Ok? Olha o meu log graph one-liner. Primeiro commit. Segundo commit. Então uma breve mensagem. Enquanto vocês vão fazendo. Uma breve mensagem sobre esses números mágicos. O git ele cria aquela cadeia de caracteres. Chutei 40 caracteres. Se você clicar aqui nesse commit. Ele copia para você. E você consegue colar aqui. Para ver. Essa cadeia aí. E a maneira que ele usa isso daqui. É interna. Você em geral não precisa. Mas você pode usar para referenciar. Para que ele possa falar. Olha. Eu estou guardando essas coisas na memória. As diferenças deste commit. Que é uma cadeia de 40 caracteres. Para essa outra. É essa diferença aqui. Então ele usa isso internamente. Se. Isso é gerado aleatoriamente também. Usando um hash. Se acontecesse dele gerar exatamente a mesma cadeia. O git quebra. O seu pacote. Mas isso é probabilisticamente impossível. Para o commit decente. Em geral. Se você sabe os 4 primeiros caracteres. Você já tem informação suficiente. Para informar. Qual o commit que você tem. E é por isso que em geral. Ele mostra só 6. Tá. Você não precisa de mais do que isso. Em geral. Beleza. Agora que eu fiz um pequeno devaneio. Vocês não reclamaram. Deve estar tudo funcionando. Ok. Vamos mudar o nome de master. Para man. Então isso aqui é uma coisa nova. Que a gente está fazendo. Não é uma coisa que é estritamente necessária. Mas o nome master. Ele. Enfim. No inglês. O master tem a ver. Em várias situações. O do git varia a história. Mas em várias situações. Ele tem a ver com master e slave. Então ele não é tão. Historicamente. Sensível. Então. Para a gente. Não é muito trabalho. Mudar. A gente deixa de potencialmente. Ofender pessoas. Então não tem por que não. Fazer essa mudança. Então o master está aqui. Quero mudar o nome dele. Clicou com o botão direito. Eu confesso que eu não lembro o nome. Onde fica. Mas. É por isso que eu gosto do git kraken. Na dúvida. Eu clico com o botão direito. E as coisas aparecem. Eu quero fazer um rename. Do master. E eu vou mudar o nome para master. Então. A informação que quer ser passada. Com o nome master. É. Que ele é o principal. E agora a gente muda o nome master. Para main. E essa informação está aí ainda. Ok. Não é necessário fazer isso. Mas. É. É. Não custa tanto. A ponto de você justificar. Não fazer. Na hora que você está criando o código. Não. Não custa tanto. A ponto de não fazer. Tá. Então recomendo fazer. Main está aqui criado. Adicionados novos arquivos. Primeiro comit. A gente tem a história. Estamos muito felizes com isso daqui tudo. Você já está. Pronto. Para ir trabalhar. No seu código. Na sua tese. No seu tcc. E guardar tudo no git. Tá. Já pode usar o git. Para fazer essas coisas. Tem alguns detalhes importantes. Se você usar o git. Com formatos proprietários. Não ajuda. Muito. Ajuda um pouco ainda. Mas não um ponto. Por exemplo. Você guarda um pdf. O pdf. Você não consegue olhar. Qual linha mudou. Você não consegue abrir o pdf. No bloco de notas. Então se eu guardo um pdf. Modifico lá. E crio um novo pdf. Que mudou uma linha. Ele vai achar que mudou o pdf inteiro. Então ele perde. O valor. Agregado. De não ter que gerar. Informação duplicada. Tá bom. Em algumas situações. Você consegue ainda ganhar alguma coisa. Mas em muitas. Você não ganha mais nada. Tá bom. Então. Beleza. Você a priori. Está qualificado. Para ir usar o git. Para a maior parte das coisas. Você consegue vir aqui. E criar comits. A partir daqui. Você precisa de um editor externo. Tá. Não é feito para você editar por aqui. Cria o arquivo externamente. Cria comits. Você quer fazer um comit. Você clica. Você quer fazer alguma modificação. Que você não sabe onde está. Clica com o botão direito. E vê o que acontece. Aqui eu cliquei em cima do main. Se eu clicar em cima do comit. Ele vai dar mais ou menos opções. Se eu segurar shift. E sair clicando. Eu tenho mais opções. De ver a diffs. Se você for trabalhar com branches. Como tem aqui no JSO. Elas vão aparecer na esquerda. E a parte nova. É o remoto. Vamos para o online. Salvar as versões variadas. É importante. Então. Se eu tivesse feito isso. Durante minha iniciação científica. Eu não teria que guardar. Uma versão por semana. Num zip. Que no final das contas. Foi inútil. Porque quando eu precisei. Fala assim. Olha. Vamos descobrir. O que aconteceu. Que eu mudei. Eu tinha 20 arquivos. Eu não sabia. Qual deles. Estava a modificação. E eu não sabia. O que buscar. Se eu tivesse. O git. Durante minha iniciação. Eu não teria. Esse trabalho gigantesco. De sair criando. Um monte de versões. Fantástico. O que aconteceu. Alguns. O que aconteceu. Seria útil para mim. Ter. O git. Essas informações. Eu consegui realmente explorar. Não. Não usei. Mas eu pelo menos. Tinha salvo. Os meus projetos. Certo. O que aconteceu. Numa. Primeiro que a vida. A vida continua. E você precisa falar. O que eu faço com esse. O que eu faço com esses arquivos. Então. Não usava Dropbox. Eu usava um HD externo. E aí. O que acontece. Lá para 2009. Sei lá. Eu estava. Instalando Linux. Em vários computadores. Então. Eu pluguei um pendrive. Formata esse pendrive. Para mim. Formatei o pendrive. Peguei o pendrive. Pluguei. Falei. Ué. Não está formatado. Aí. Eu olho. Atrás. E está. O meu HD externo. Plugado. No computador. E eu formatei o HD externo. E. Eu perdi. A única cópia que tinha. Do meu. Da minha iniciação científica. Até hoje. Eu sinto falta. Da iniciação científica. O que eu poderia ter feito. Colocado online. Tá bom. Então. Em 2007. Não era tão. Usado assim. Eu talvez. Ter mandado online. Para mim mesmo. Também. Isso era uma outra coisa. Que a gente fazia. Mandar de e-mail. Para mim mesmo. Mas eu usava o e-mail. Do Yahoo. Naquela época. Mandei o e-mail. Do Yahoo. Para mim mesmo. E não tenho mais. Nem acesso a esse e-mail. Salvo meu projeto. No pendrive. No HD externo. Manda o e-mail. Para mim mesmo. Não. Uso. Uma ferramenta. Especializada. Para guardar. Repositórios. Git. Há 20 anos. Atrás. Quando não existiam essas ferramentas. Talvez algumas existissem. A gente ainda tinha como guardar num servidor. Só que em geral era um servidor hosteado na empresa. Ainda faz isso hoje. Então existem programas minúsculos. Que você consegue instalar no servidor da empresa. Para você trabalhar com o Git. Internamente. Sem nunca entrar na internet. De verdade. Só na intranet. E o GitLab. Pelo menos. Bitbucket eu acho que também. Tem versões que você pode baixar. E rodar online. Rodar localmente. Então você pode guardar essas coisas aqui. Online. No servidor. Para colaborar com outras pessoas. É o novo normal. O Julia em particular. Que é a linguagem de programação. Que eu estou trabalhando. E incentivando todos os meus alunos a usarem. Incentivando. Ela foi criada. Baseada no GitHub. Ela agora já está expandindo. Para aceitar qualquer repositório Git. Mas se você faz um pacote. E você quer que outras pessoas usem. Você usa o Git. Você baixa o pacote pelo Git. O seu pacote é o repositório Git. Então é um novo normal. Principalmente no Julia. Mas várias outras coisas estão no Git Hub. Ou GitLab. Ou Bitbucket. Então vamos lá. A ideia básica é essa. Você está aqui embaixo. Na terra. E aí existe o repositório remoto. Na nuvem. No cloud. Tem que falar cloud. Que é mais. É mais. Keyword. E é isso. Você está aqui. Você trabalhou. Sobre o Panuvem. Acabou. A nuvem. Muito frequentemente. É o GitHub. Para o Hacktoberfest. É o GitHub que a gente vai usar. E para o que eu faço. Dos pacotes. Em geral. Eu uso sempre o GitHub. Mas o GitLab. Por exemplo. É a ferramenta preferida. Do pessoal do C3SL. Porque é software livre. O GitLab é software livre. Então tem a opção software livre também. Então vamos lá. Essa é a opção tradicional. Você está aqui. E você sobe. Uma coisa um pouco mais. Robusta. Digamos. Você está trabalhando com outras pessoas. Você está aqui. Você sobe. O seu remoto está ali. Tem o seu nome. Outra pessoa quer trabalhar com você. Quer fazer modificação no seu código. Quer fazer um pull request. Para ganhar. Um Hacktoberfest. Como é que ela faz. Para poder pegar o seu código. E fazer um pull request. Não dá para mandar o código direto para você. Tecnicamente dá. Mas tem. Você precisa de um servidor. Então não é direto. Mas enfim. Então não é para mandar direto. O que você faz. É você. Baixa. Do GitHub. Eu estou aqui. Eu crio uma conta do GitHub. Eu vou e falo assim. Olha. Tem um repositório chamado. Abel. Aula de Git. Cria aí ele. Você vai no seu computador. A Kali vai no computador dela. Vai lá e clona. Esse repositório. Tá bom. Só que. Se ela precisa mandar para mim. Ela também não consegue mandar direto. Então. Como é que ela vai me mandar informação. Você não vai me mandar direto. Aspas. Dá para mandar direto. De um jeito super. Mais complicado. Hoje em dia não se faz isso. Fecha aspas. Certo. Fecha parênteses na verdade. Era parênteses. Não aspas. Então uma alternativa. E é o que a gente faz hoje em dia. Em vez de você ter o seu remoto. Ou melhor. Em vez da pessoa ter o remoto dela. E aí as outras pessoas clonam. E mandam e-mail para você. Tem o remoto. A pessoa faz um fork. Que é essencialmente uma cópia. Mas essa cópia. Não precisa seguir os passos do remoto original. Por isso que é um fork. É uma ramificação. E aí ela trabalha no fork dela. Então eu trabalho com o meu. Ele trabalha com a dela. Eu estou aqui. Tem o repositório do Julia. Meu. Minha pesquisa. Meu aluno vai trabalhar comigo. O que ele faz? Ele pega. E ele tem o repositório dele. Que ele trabalha. E faz atualizações. Se você só quer usar. Enfim. Baixou por aqui e usou. Mas você quer mandar as coisas para mim. Você faz o fork. Trabalha aqui. E aí eu posso colonar o seu. Ou adicionar um link. E aí eu baixo as suas informações daqui direto. Tá bom? É uma opção. Alternativamente. Você faz um pull request. A opção do pull request. É muito mais útil. Quando você tem muita gente trabalhando. Ou quando você tem um repositório que é principal. Então aqui no Sidamo. A gente tem vários repositórios. De alunos. Que estão no Sidamo. Então o TCC do. De pelo menos dois alunos estão lá. Não sei se o do Rogério está lá também. Mas o TCC da Aline e do Lucas. Estão no Sidamo. Então eu tenho um fork. E o Lucas tem um fork. A Aline tem o fork do dela. E o Rogério tem o fork do dele. Quando a gente quer trabalhar alguma coisa. A gente faz um pull request. Pro original. Pro do Sidamo. Independente de eu ser o dono do Sidamo. E ter o repositório oficial. E tudo mais. A gente usa o do Sidamo. Como a organização por trás. Do repositório. Tá bom? Isso. Ah sim. Uma outra coisa que pode acontecer. É eu posso. Mandar direto para o repositório. E você também pode mandar direto para o meu. Com permissão. Precisa ter permissão especial no repositório. Para isso acontecer. Isso funciona bem. Quando você tem um repositório pequeno. E aí. Eu consigo trabalhar ao mesmo tempo que você. Então a gente usa só um. Tá bom? Eu estou desacostumado com essa maneira. Eu trabalho com o português muito mais. Então essa segunda maneira que eu comentei. Ela é mais comum. Quando você tem uma organização grande. No caso o Sidamo é uma. Július Mutopi Masys é outra. NumPy Saipai. O Linux. Essas coisas. Por exemplo. Tem uma organização. O Julia. Você está aqui. Você quer fazer o seu fork. Você clona a organização. Trabalha. Manda para você. As modificações. Então você só clona. Para ele receber as modificações. Porque a única coisa que importa. É a organização. Tá. O seu código. Ele é temporário. O que importa é que a organização. Tem a versão última. Por exemplo. NumPy. Tem a versão 2.0. Você quer ela. Aí você fala. Nossa. Criei uma função nova. Aí você cria um fork. Tá. E aí você vai fazer o pull request depois. Fala. Olha só NumPy. Eu criei uma coisa nova aqui. Você quer? Se ele quiser. Ele aceita. Você clona dele. Porque ele vai chamar de versão 2.1. Você não vai continuar usando o seu. Você vai pegar o 2.1. E você vai atualizar o seu local. E consequentemente o seu remoto. Tá bom? Começa a ficar complicado. Essas imagens todas. Porque. Enfim. Tem um monte de seta. Mas. Se você escrever. Como é. Ou você for. Passo a passo. Você vê que não é tão complicado assim. E naturalmente. Isso é o que a gente faz nos repositórios grandes. Porque tem uma galera fazendo isso. Beleza? Hora de entrar na parte remota. Então. GitHub. Vamos criar o nosso pacote. On the line. Então. A gente tem um aula git. Vocês podem ir no github de vocês. Aqui. O de vocês vai ser esse no caso. Se inscreve. Eu não vou fazer isso. Porque. Se não vai quebrar. Deixa eu tirar o github dark aqui. Vou ter um pouco. Cego. Então. Aqui tem um monte de coisas. Que o de vocês não tem. O de vocês em geral. Tem um banner aqui em cima. Falando. GitHub. Seja feliz. Alguma coisa do tipo. Não lembro. Tá. Se você está nessa página ainda. Por favor. Se inscreve. Se você não consegue. Se seguir adiante. Olha o seu e-mail. E o que eu quero que você faça. É. Você vem aqui na sua página. E você vem no mais. Tem um mais aqui. Clica nele. E clica em novo repositório. Beleza? Não tem template nenhum. Quem é o dono? Você. Eu tenho centenas de coisas que eu trabalho. Então tem um monte. Mas eu sou eu. Tá. Você é o dono. Qual que é o nome desse repositório? Você pode dar um nome qualquer. Que depois você apaga. Não tem problema. Ele não vai dar conflito com nomes existentes. Aula git pra mim. Provavelmente já existe. Talvez não. Porque aparentemente não existe. Mas eu vou colocar 2020. Só pra ter certeza. Aula git 2020. Aula git do hack. Hashtag. Hacktoberfest. Público ou privado. Público. Todo mundo na internet consegue ver em qualquer momento. Deixa público. Tá bom? Deixa público agora. Privado você pode guardar só pra você. É seu projeto secreto? Você vai ganhar dinheiro? Deixa privado. Inicializar esse repositório com isso. Cuidado. Se você inicializar seu repositório com isso. O que você tem no seu computador. Ele vai conflitar. Então não inicialize nada disso. Nada, nada, nada disso daqui. E eu tenho mais essa opção. Que no de vocês provavelmente não vai ter. Que é esse marketplace aqui. Que eu tenho o aplicativo instalado. Ok? Então, colocou o nome. Descrição é opcional. Deixa público. Deixa sem clicar em nada. Criar repositório. E ele vai... Ele vai o que? Ele vai chegar nessa página. Vocês, tendo isso criado. É importante a gente saber o que tem aí em mãos. Pra gente saber o que a gente vai fazer. Isso daqui tá falando. Olha. O Abel criou um repositório chamado AulaGit 2020. Tá online. Tá disponível. Qual o código? Nada. Se vocês acessarem isso daqui. Então vai aqui no... No anônimo. Tá aqui. É do Abel. É AulaGit 2020. É vazio. Porque o Abel não colocou nada lá. Esse tutório está vazio. Tá? Ele já fez um merchan dele mesmo aqui. Interessante. Mas pra mim ele fala. Olha. Você pode fazer umas coisas aqui. Você criou repositório. Você pode fazer uns negócios. Setup rápido. Se você já sabe o que fazer. Tá? E aqui ele explica as coisas todas. Este link mágico é o que a gente quer. E ele dá algumas opções. Você fala. Olha. Você pode fazer. Pode começar criando um arquivo. Ou fazendo um upload. Ou criando um readme. Ou um license. Ou um gitignore. Ou criar um repositório novo no command line. Na linha de comando. Ele dá todos os comandos pra você fazer isso. Ou. Push. Empurrar. A gente vai ver esse push. Empurrar um repositório existente da linha de comando. É exatamente o que a gente quer fazer. Porque a gente já tem um repositório. A gente só quer empurrar. Ele usa o push. Como empurrar. Não parece que faz sentido. Mas push é uma palavra-chave do git. Tô com alergia ainda a essa poçada aqui no nariz. Na hora. Então push é uma palavra-chave. Então você coloca aqui e fala. Vou pegar esse repositório atual que eu tenho. E eu uso esses três comandos. E ele sobe. Ou. Importar código de outro repositório. Tá bom. Se você criou um código com subversion, mercurio ou tfs. Você pode fazer isso. Essas são alternativas ao git. Tá. A gente não tá usando nada disso. Todas essas opções são válidas. São viáveis. Vai do seu gosto. Obviamente que a gente tem essa situação aqui. A gente precisa fazer. Git. Remote. Add. Origin. Link. Branch M main. Push menos O. Origin main. Lembra que eu falei de mudar o nome pra main? Ele já tá dando a dica aqui pra você. Mude o nome pra main aqui. Tá. Aqui que estamos. Criar nosso pacote. Copiar a URL. Então vamos copiar. A saber a gente vai fazer essa opção aqui quase. Mas a gente tá copiando a URL. Copiei. Se você clicar aqui ele também copia. Mas você pode fazer o tradicional de selecionar tudo. E apertar ctrl c três vezes. Duas pra dar sorte. Você vem no... Primeiro vamos nos slides. E você vê o que ele tem que fazer aqui. Git. Remote. Add. Origin. Linkão. Git. Remote. Add. Origin. Linkão. Tá bom? Enter. Ele não dá nada. E aí a parte mágica. Git. Push. Menos o origin. Main. Antes de fazer esse. Explicar. O nome dessa nuvem. Do YouTube. É um remoto. Tá. É uma coisa que está remota. Um remoto. E eu falo git. Remote. Eu tô falando que eu vou dar um comando relacionado a remotos. Adicione. Um origin. Com esse link. Origin é o nome que eu tô dando pra ele também. E aí por questões tradicionais a gente usa origin. Mas aqui você pode falar. Git. Remote. Add. Batata frita. E o link. Tá bom? Ele não se interessa com esse nome. O nome origin só é super tradicional. Enfim. A gente gosta de usar esse nome. Pra falar que ele é o principal da gente usar. Git. Push. Menos o. Origin. Main. Enter. Ele vai pedir senha. Então. Na verdade primeiro pede username. O username é o Abel Siqueira. Como vocês bem conhecem. Sou eu. E a senha. A senha é 123. Não. Mentira. A senha não é essa. A senha é. Eu vou no GitHub. Abro LastPass. Copio minha senha. E cola aqui. Ele não mostra. Então se você está clicando e não está aparecendo nada. É o normal. Enter. Ele fala. Beleza. Então está aí. Ok. Volta. Então olha só. Adicionei o remoto. Que é aquele link online. Dá um push. Ele fala. Qual que é o seu username. Qual que é o seu password. Falei. Aí ele fala. Eu estou fazendo um monte de coisas aqui importantes. Para eu colocar essa coisa online. Ele fala. Mandando para o online. Um branch novo. Chamado main. Main vai em main. Isso aqui é importante porque. Localmente ele vai ter um nome. E online ele vai ter um outro nome potencialmente. Em geral você quer que seja o mesmo. Porque você não quer confundir ninguém. Então ele fala. Main vai em main. Ele falou. O branch. A ramificação main. Foi feita para seguir. A ramificação remota. Main. De origem. Então se você der um git status. Ele fala. Você está no branch main. E o seu branch está atualizado. Em relação ao origin barra main. Então o que ele está dizendo. É que olha. Baseado na última informação do download que eu fiz. O que você tem no seu computador. Está atualizado. Com a nuvem. Então se você está trabalhando com pessoas. Você consegue saber quando está atualizado ou não. Tá. E existem comandos para você fazer. Essa cópia. Essa busca de se está atualizado. E fazer um update. Essencialmente. Mas eu escolhi olhar pelo git cracking. E agora olhando para o git cracking. O que aconteceu de diferente. A única coisa que mudou. Teve duas coisas que mudaram. As únicas coisas que mudaram. Foi que aqui na esquerda. Apareceu uma página remote. Que é o remoto. 1 barra 1. Porque eu só estou vendo um deles. Origin. Que sou euzinho. E main. Que é o branch que tem lá. E aqui. Apareceu um abelzinho. E esse abelzinho. Que está aqui. É a minha. Imagem. Do github. Para dizer que é. Olha. É este usuário aqui. Do github. Quando eu tenho alguma coisa. Do julismutroptimizers. Ele aparece esse simbolinho aqui. Que não dá para visualizar. Mas esse simbolinho aqui. É o logo do julismutroptimizers. Quando eu tenho alguma coisa. Do sidamo online. Ele aparece o link do sidamo. Quando eu tenho alunos. Eu vejo o meu e o do aluno. Então eu consigo saber. Como é que está. Localmente. De acordo com o computador. E on the line. Tá bom. Então eu tenho. O local. E o remoto. Beleza. Vamos desfazer. Uma parte disso. Se eu lembrar. Eu vou. Isso aqui não é para você fazer. Get remote. Remove. Origin. E se eu quisesse fazer. Pelo. Git Kraken. Quero fazer isso no Twitter. No Git Kraken. Como faz. O Git Kraken. Você pode vir aqui no remoto. E clicar em mais. E ele vai falar. Tá. Ele está. Fazendo uma busca nas contas. Do GitHub. Cliquei. Selecionei a conta. Abel Siqueira. Coloca repositório. Aula git 2020. Coloca o nome do remoto. Origin. Não precisa escrever. E. E ele falha. Por que? Porque esse repositório já existe nessa conta. Ah. Aqui ele quer criar. Tá. Aqui ele está querendo criar para mim. Eu posso só passar o link. Na verdade. Aqui ele cria. É uma opção ótima. Inclusive. Mas aqui eu passo só o link. Origin. E não é esse que era para colar. Aquele. Cadê? Não. É esse aqui. Copiei. Criou. Mesma coisa. Beleza. Online ele já tem o main. Então eu não preciso fazer o push. Mas se eu quisesse fazer o push. Como faz? Vamos fazer uma modificação para ver. Então estou aqui. Nano. Tanto faz. Participando do Haptoberfest. Haptoberfest do Cidamo. Com várias pessoas. Estamos aqui. Volta para cá. Work in progress. Qual que é? Um tanto faz. Down stage. Modificações. Não é um nome bom esse. Aparece uma diferença. Então aqui eu queria mostrar. O main está aqui. E aqui embaixo eu tenho outro main. O que que é isso? Paradoxo? Não. Existe um main local. Existe um main online. Você agora quer falar. Main local. Precisa ser enviado para o main online. O que que a gente usou para fazer esse comando subir? O que é para fazer o nosso main subir? Foi este comando aqui. Git push. E aí vocês lembram que quando eu estava no GitHub apareceu um push. Push de novo. E push quer dizer empurrar ou jogar. Mandar para o lugar online. Esse menos o origin main é uma coisa extra. Não é necessário. Ele em geral só fala. E olha. E quando eu mandar ele. O menos o na verdade. Quando eu mandar ele. Eu quero que você associe um main ao origin. Para que da próxima vez eu possa dar um git push. E não precisa fazer de novo. E o origin main é. O origin é para onde? Main é o que? Aqui como é que eu faria? Push. E aí ele fala o que eu quero fazer. É para mandar o que? Para o origin main. O main. É uma opção. E submete. Fim. Outra opção. Clica com o botão direito em cima do main. Push. Origin main. Submete. Ok? Pronto. Submeteu. Main. A origem. Todos felizes. Vamos dar uma olhada como ficou. Apertei o botão errado. Aqui apertei ctrl r ou f5. Tá? Para dar um reload. E está aqui. Como é que está online. E eu posso olhar o do. Denis. Ok? E o do Denis está aqui. Tá? O do Denis online. Newfile.txt. Eu consigo ver o que ele fez. A ideia do. Do. De usar o GitHub. É essa. Você cria localmente. Faz um push. Como é que eu clono? É só você fazer um git clone. E o link. Tá? Mesma coisa. No git cracking tem um botão. Para você clonar. Quando você cria aqui um mais. Um novo. Você pode falar. Clona o repositório para mim. E ele clona para você. Alternativamente. No terminal. Git clone. Então. Posso vir aqui. Sair dessa pasta. Estou na pasta aula git. Git clone. HTTPS. Dois pontos. GitHard.com. Barra. Já esqueci qual era do Denis. Denis Lemes. Aula git 2020. O ponto git é opcional. Tá aqui o do Denis. Entrei. Fiz. Já estou vendo. Se eu quiser modificar. Eu posso. Clonar é fácil. O push está aqui. Porque eu esqueci de novo. De atualizar. E agora. A parte que vamos realmente fazer alguma coisa. É fazer uma tarefinha. Tá? Essa tarefa. Vai ensinar você de verdade. A fazer. Um. Um comitinho lá. Um pull request. Então. Pessoal. Olha só. Essa tarefinha gostosa. Essa tarefa vai estar aqui disponível. Durante todo o mês de outubro. Para vocês fazerem. Vocês que estiverem dando outros cursos. Podem usar. Recomendo. É divertido. Deixei como do Sidano. Inclusive. Para não ficar no meu nome. E o que eu tenho aqui. É um repositório. Com um monte de coisas. E em particular. Ele tem um site aqui dentro. Também. Isso daqui. No GitHub. É um site. É. Que o GitHub. Automaticamente. Compila para você. E mostra. Então. Aqui está o site. Eu já vou mostrar o resultado desse site. Eu tenho algumas coisas específicas. Data. Que é o que a gente vai mexer. Includes. Que é uma coisa específica. Imagens. Que são. Imagens. Que a gente também vai mexer. Tem a minha só aqui. Gitignore. É uma coisa do Git. Ele fala. Ignore todo arquivo que tiver essa cara. Jamfile. É uma coisa que você vai ignorar. Porque é uma coisa específica do site. Config. É uma coisa específica do site. Index. É como você cria um site. Usando o Markdown. Hacktoberfest.br. É essa imagem bonita. E. O arquivo mais importante daqui. Por enquanto. Readme.md. Ok. Hacktoberfest 2020. Chamada. Este dispositório. Será usado durante o Hacktoberfest 2020. Se dando para testes. E como consequência. Servirá como chamada. Porque você vai fazer um commit. E eu vou saber o que você está fazendo. Seus pull requests. Não contam para o progresso do Hacktoberfest. Hacktoberfest. Eu vou marcar como inválido. Porque é um commit de teste. Não faça commit para cá. Achando que vai ganhar já as coisas. O que é para fazer? São duas tarefas. A primeira tarefa é. Faça um fork deste repositório. Você vai fazer um fork. Clicando aqui. Tá. No topo desta página. Fork. Clicou. Você tem que estar logado. Ele vai criar a sua versão. Segunda coisa. Crie um arquivo dentro da pasta includes. Eu falei que era na pasta data. Mas era na pasta includes. Me entendei? Ah. São duas coisas. Então dentro da pasta includes. Deixa eu abrir aqui duas delas. Para eu poder mostrar as duas ao mesmo tempo. Então crie o arquivo dentro da pasta includes. Com uma frase sobre você. Salve como seu nome.txt. Então aqui você tem na pasta includes. Um abel sequer.txt. Eu quero que você crie. Um seu nome.txt. Não precisa ser. Minúsculo. Maiúsculo. Nada do tipo. Mas tem que ser de uma maneira que você consiga lembrar depois. Tá bom? Fez isso? Opcionalmente. Adicione uma imagem sua. E salve como. Seu nome.jpg A imagem deve ser 3x4 ou ela vai ficar deformada. Fez isso? Faça um request do seu repositório para este. Aguarde ser aceito. Ok? Então eu vou deixar um minutinho para vocês começarem a fazer. Faça um fork. Na hora que você está aqui. Se você não quiser clonar. Você pode vir aqui no mais. E criar o arquivo diretamente no GitHub. Se você não quiser clonar e fazer localmente. Mas se você quiser eu recomendo. Muito bom. Muito bom. Eu já tenho o pull requests. Ah, esse João está louco. Fez extremamente importantes. E os Joones fizeram. O João Vitor e o João Fassina. Então vamos lá. Em tarefa 1. Olá, Bel. Ele fez 3 commits. Um para cada coisa. Então vamos lá. Para quem não conseguiu. Quer dizer, fez até a parte 3. Eu quero só mostrar como você poderia fazer isso. Depois que você criou as imagens. Que seria a última etapa. Antes do pull request. Você volta nesta página. Que é a original. Você tem. Em geral ele vai aparecer para você em algum lugar. O meu não vai aparecer. Porque não tem. Mas eu posso criar um para mostrar de exemplo. Você pode criar um branch aqui temp. Estou no branch temp. Eu virei aqui. Vamos no includes. Estou dentro do branch temp ainda. Vamos criar uma pessoa aqui. Criar um arquivo novo. O tempinho. PXT. Não, não, não. Dolinho. Sou o Dolinho. Seu amiguinho. Ok, Dolinho. Meu amiguinho. Aqui embaixo ele faz o commit para você. Também online. Criar o Dolinho. Fazer um commit para o temp. Note que ele já dá a opção aqui. Olha, cria um branch novo. E faça o pull request. Mas se você quer fazer um pull request só. Então a gente faz o commit. Dolinho está aqui. Se você voltar para cá. Aqui em cima aparece. Comparar e fazer um pull request. E aí você clica aqui. Clicou aqui. Não faz o pull request. Vai aparecer os seus commits todos. Aqui embaixo. As modificações que você fez. E aí você só vai criar um pull request. Se alguém não conseguir fazer essa parte. Me avisa. Deixa eu voltar para ver o que fizeram as tarefas todas. Faço um pull request. Por enquanto eu recebi três. E aguarde ser aceito. Então eu vou aceitar primeiro o número 1. Por que que... Ah, o João fez alguma atualização. Então... O João já fez a última parte também. Então olha só. Aqui uma coisa que eu vou arrumar. Então por que que é interessante o github. O João fez essa modificação. Eu vi que tem um erro. Só preciso arrumar isso daqui. Então olha. Eu posso vir aqui e escrever. João. Aqui você deixou um espaço que não era para deixar. Então remove o espaço. Tira a linha extra e o espaço. Certo? Poderia fazer isso. Adicionalmente. Eu posso vir aqui. Clicar uma sugestão. E eu digo qual que é a modificação que é para fazer. E ele ainda fala. Essa é a modificação. Aí o João pode vir aqui. E clicar em comitar a sugestão. Beleza? Como eu não preciso esperar o João. Eu mesmo venho e comito. Então eu vou mostrar como é que ficou. Estamos aqui na conversa de novo. Essas quatro coisas. Aqui no files change. Eu consigo ver tudo que foi mudado. Aqui já é a versão que eu já mudei. E já aceitei minha própria modificação. Por isso que é bom fazer no github. Eu tenho controle. João Vitor da Silva. Está aqui. O que que ele adicionou do txt? Oi. Eu sou o João. Estou cursando mais blá blá blá. E foi o que ele mandou no outro. Eu acho. E ele adicionou a imagem dele. Que eu vou clicar para ver. Para garantir que ele não está mandando nada impróprio. Ou talvez eu não vou ver. Que eu não consigo. Como é que faz para ver? View raw. Olha o João aí. Agora todo mundo está vendo o João. famoso. Tá? Cliquei aqui. View raw. Ou view file. Acredito. Felicidade. Estou satisfeito. Acredito que isso vai dar tudo certo. Vem aqui e dou um merge por request. Se eu clicar nessa setinha. Eu tenho três opções. Merge. Ele só dá um merge normal. Que a gente vai ver o resultado. Squash merge. Rebase merge. Ele faz umas coisas extras. Que por enquanto a gente não vai fazer. Merge. Merge por request número um do João. Confirmado. Beleza. Vamos olhar o meu código. Aqui é o código do Abel. No branch main. Não é mais o branch temporário. O que tem dentro do includes? Abel Siqueira e João Vitor da Silva. Fantástico. Então funciona. Aqui a Júlia. Graduando em licença de computação. Faz parte do grupo Sidama. Muito bom. Sidama no caso. Não deixou imagem. Mas tudo bem. Não é opção. O commit dela está ok. Aqui ele fala. Não tem nenhum conflito. Estou feliz. Deixa eu ver inclusive. Se está certo aqui. Viu no início de rio. Está certo. Merge por request. Pronto. Pronto. Pessoal. Se vocês quiserem fazer a tarefa 2. Ela é a seguinte. Adicione um arquivo. Ao arquivo. Underline data chamada. YML. Suas informações. Seguindo a lógica dada. Então o João. O Vitor já fez isso. Se não tiver foco. Não coloque a linha da imagem. Senão ele vai dar erro. Faça mais um request. Você vai ter 2 por request. Ou um só. Se você juntar tudo. Então o 5. Agora do Vitor. Ou Victor. Eu confesso que eu não lembro. Nunca lembro se é Victor ou Victor. Graduando em BCC. Integrante do Sidama. XD. XD. Imagem do Vitor. Felicidade. Olha. Lembra quando a gente era feliz também? Eu já não lembro. Aqui. Conversation. Voltei para o merge. Por request. Estou satisfeito. Na verdade. Estou semi satisfeito. Então veja só. O commit que. O Vitor deixou. Está A. Que eu não acho muito informativo. Então uma situação muito comum. É quando eu tenho um commit. Que eu não gosto da mensagem. Uma mensagem não é informativa. Ou quando eu tenho um monte de commit. Tipo o do João Fassina. Que eu falo. Não. Essa história. Esse histórico de commits. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Então eu venho aqui. E eu mudo para fazer um squash. E quando eu faço o squash. Eu mudo. O título todo. Do request. Então. Eu vou escrever. Arquivos. Do. Vitor. Ok. E eu faço o confirm. Squash. E. Prebase. Agora é o momento interessante. De mostrar como está o nosso Git Kraken. Está bom. Então só para saber. Continua aceitando as coisas do Vitor. Está aqui. Está vendo. Se você olhar em includes. Ele está lá. Eu não apaguei. Mas a história. Mudou. Em vez de ter aquele. XD. Está escrito arquivos do Vitor. Na história. Git Kraken. Olha como. Não é esse. Mentira. Este aqui. E também não é este. É o. É o. Então vou abrir o repositório. Recentes. Não está nos recentes. Estou trabalhando demais. Retroafest 2020 chamada. Então aqui. Pronto. Ele deu um tempinho ali. Vou dar um. Aqui você pode ver. Que você pode tirar a história ou não. Aqui é como é que está. Localmente. Online. E em várias situações diferentes. E esse é bonito. Eu tinha. Até seis dias atrás. Até na verdade. Algumas horas atrás. Eu criei. Há seis dias atrás. O. Abel Siqueira. E localmente. Na minha máquina. Só tem o Abel Siqueira. Aí eu pedi para vocês fazerem. Por requests. Então se você olhar. Aqui nessa ordem. Você consegue ver. Quem fez. Não necessariamente primeiro. Mas. Não. Vai ser primeiro. Vai ser de acordo com a ordem. Que eles fizeram. Você consegue ver. Quais foram os comits feitos. Então. O João criou aqui. Aqui e aqui. Três comits. E você segue essa história. Tá. Então. Essa história foi. Existia. O comit do Abel. Online. O João criou. O João Vitor da Silva. .txt. Ele criou. Add imagem pessoal. 3x4. Ele criou. Adicionando minha chamada. Aí. Segue a história. Ignore o que está do lado esquerdo e direito. Eu. Fiz um atualizado. Update da chamada. Clico nele. Eu consigo ver o que aconteceu. Inclusive. Eu tirei o espaço dele. Continua seguindo. Ele vem para cá. Então. Aqui. É o branch. Original. É o branch. Principal. O main. Tá vendo? Tá falando. Aqui teve um branch. Onde você deu um merge. Do João. Barra main. Vê a história de novo. Aqui em cima tem um azul. Qual a história? Volta do começo. A Júlia criou um comit. Eu aceitei. Tem mais uma história aqui. Que é. O Abel criou o dolinho. Seu amiguinho. .txt E essa história está parada aqui. Não vai para frente. Enquanto eu não fizer alguma coisa com ela. Eu posso inclusive apagar ela. Porque ela não é útil. Beleza? Então beleza. E aqui. O que é a coisa que eu quero mostrar é. O Victor. Ele fez. Um comit que eu não gostei. Então eu dei um. Um squash. E o squash. Ele pegou. Achatou tudo. E criou um comit novo. Não fez o histórico. Então eu perco que a história foi para a direita. E eu dei um merge. Mas eu não perco o tanto assim da história. Por quê? Eu continuo sabendo quem foi. Quando foi. E o que que foi. Está vendo? Então eu só resolvi que eu não queria que aquele nome ficasse. E eu coloco tudo em cima. O rebase. Ele faz a mesma coisa. Só que sem mudar o nome das coisas. Ele deixa todos os comits. Tá? E o squash. Ele achata todos os comits. E coloca um só. E é mais interessante. Quando eu não quero que fique um monte de coisa estranha no meu histórico. Legal? Então vamos voltar aqui. Aí. 3, 4, 5. 5 não está aqui. Eu não sei quem foi. Talvez seja mesmo. 6. Aqui agora dá conflito. E agora aqui é a parte. Tretas. Então. O. O João. Ele fez as modificações. Se você olha a modificação que ele tem. Ele tem o meu. Vamos aqui embaixo primeiro. Ele tem o include João Paludo TXT que está certo. A imagem dele. Vamos dar um oi para ele também. Está aí ele. Ah. O João ficou meu aluno. É verdade. Eu não lembro sobre o nome de João. Então desculpa. Eu fechei. Era só para poder ter. Voltado. Então é aqui. Só que aqui na chamada. Dá um conflito. E é por isso que eu queria fazer o tarefa 2 separada. Como a gente já fez o tarefa 1 para algumas pessoas. Não tem problema a gente ver isso agora. Se você olhar na história. E agora eu vou pegar o nome do. O nome não. Username do João. E vou adicionar um remoto. Na verdade não preciso nem disso. Quando eu mando adicionar um remoto. Ele consegue mostrar para mim. Todo mundo que fez fork. No Git Kraken. E eu consigo escolher essa pessoa. E ver qual é a situação. Então olha. Adicionei o repositório do João. Mostra para mim. E ele fala. Está aqui. E eu consigo ver a história do João também. E a história é a seguinte. Ele saiu do main. Aqui onde estava. Fez o arquivo dele. E a informação no chamada. Que é a tarefa 1 e 2. Não fez nada de errado. Certo? Ao mesmo tempo. No entanto. Várias pessoas fizeram isso. Em particular. O João Vitor. Fez a modificação do mesmo arquivo. Então se eu for olhar para as duas coisas. Ao mesmo tempo. Elas estão modificando o mesmo arquivo. E a mesma coisa. Então aqui. Não tem o João. E por isso que está em conflito. Então a tarefa 2 é essa. Para vocês verem. Que conflito vai aparecer. E ele avisa aqui. Olha. Este branch tem conflitos. Que precisam ser resolvidos. A maneira preferida. Para eu resolver esse branch. Esse branch não. Esse conflito. É eu vir aqui. Pegar esses dois commits. E mudar eles de lugar. Eu arrasto eles daqui. Para cima. Tá? Isso a gente chama de rebase. Mas se você quiser. Você pode usar o git também. E mandar ele resolver. Então resolve. Ele fala. Olha. O João Paludo criou aqui alguma coisa. E o João Vitor criou aqui alguma coisa. É para aceitar qual? A atual. Que é a do João. O João Paludo. São dois Joãos. São três Joãos na verdade. Mas enfim. Aceitar a que está chegando. Eu não sei qual que ele chama de current. Qual que é incoming. Confesso. Ou aceitar as duas. No caso. Eu quero aceitar as duas. E aí. Quando eu cliquei em aceitar as duas. Ele aceitou as duas. Marca o que o conflito está resolvido. E eu falo. Dá um merge aí para mim. Ele fala. Esse commit vai ser associado com você. Não deveria ser Napper. Deveria ser Abel. Mas online está Napper. E aí agora tem mais um commit. E ele fala. Está resolvido. E agora se eu olhar aqui. Nada mudou. Na verdade. Nenhuma informação adicional mudou. Mas a informação de onde veio mudou. Está aqui. E se eu olhar o Git Kraken. Ele atualiza. E ele fala. Olha. Ele deu um merge aqui. Para ele poder pegar a informação mais atual. Eu não gosto de fazer dessa maneira. Por quê? Porque ele fica um negócio super estranho. Começa a aparecer aqui. E a coisa. De John Carpenter. Começa a aparecer centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Parece um Cthulhu ali. Mas. Se você não se importa como a sua história fica. É suficiente. Você pode vir aqui agora. Super satisfeito. E falar. Beleza. Squash Emerge. Ou Create Merge Commit. O Squash Emerge é melhor. Por quê? Porque como ele teve essa história estranha. Eu posso vir e falar. Olha. Muda a história. Para que ele fique só a última. Mas como eu quero deixar como exemplo de história estranha. Eu vou dar um Merge normal. Vem os arquivos. Aceitei. Agora a versão mais atual. Está a maior zona possível. O do João Paludo veio para cá. Pegou a informação desse. Dessa informação veio para cá. Tá. Aqui. Eu vou aceitar o commit. O pull request de todo mundo. Desde que você faça as correções. Por favor. Faça as correções. Se eu pedir. Não é difícil. E não tem problema sujar a história. Porque. Está aí para isso. A segunda parte. É só essa modificação. E o resultado. Está aqui. Eu infelizmente. Não sou a melhor pessoa a fazer site. Mas ele vai colocar aí. Todo mundo que fizer. Um desses commits. Ok. Na chamada. IME. I. M. Y. Não. YME. Chamada. YME. Ele vai aparecer aqui. Beleza. O nome de todo mundo. A imagem. E. O texto. E eu achei que ele ia ordenar. De uma maneira diferente. Mas eu errei. Fantástico. Talvez valha a pena fazer um rebase. Só para mostrar. o que acontece quando eu faço o merge com rebase. Vai quebrar um pouquinho para o Vinicius. Mas. Enfim. É uma vez só. O merge. O do Vinicius está aqui. Ele fez no main dele. Está o commit seguindo essa ordem aqui. Eu normalmente estou aqui no main. Do Sidamo. Certo. E ele está aqui. E eu vou aceitar o dele. Mas eu vou falar. Mas dá um rebase. E aí vai dar um rebase. Eu olho aqui. O que aconteceu? Aconteceu que ele não deu load ainda. Tem um botão para dar refresh aqui. Sem demorar demais. Se você olhar a história agora. Qual que é a coisa mais atual? By Vinicius. Certo. Que é o mesmo dele. Do que ele fez. Com a informação extra. Que eu fiz o merge. Quando que eu fiz o merge. Só que. Ele não faz. Essa. Isso é literalmente o merge. Ele não junta as duas coisas. Ele só pega aquele commit. Arranca. E. Coloca lá. Ou não mata o pé. Beleza? Então. A gente pode fazer isso aqui em tudo. Esses commits aí. Enfim. Eu acho que falar sobre. Merge, conflitos e rebase. É essencial. Tá? Não são assuntos simples. E eu tentei. Condensar aqui. Umas 10, 12 horas. De curso de git. Com calma. Infelizmente. A gente tem que fazer alguns sacrifícios. Minha recomendação é vocês fazerem. Vários desses. Durante o. O mês de outubro. Eu tenho alguns pacotes. Se vocês entrarem nos issues. Aí vocês vão conseguir achar. Várias pessoas estão montando. Várias listas. Ela estava aqui. A Jessica Temporal. Ela fez uma lista. E eu não anotei. Mas ela fez uma lista. Com. Vários. Repositórios de brasileiros. Que vocês podem. Tentar ajudar. Separado por linguagem. De programação. Então você pode buscar. Alguma coisa que você conhece. E. A gente sempre consegue. Achar alguma coisa. Para fazer traduções. Que é uma coisa mais acessível. Então assim. Eu não vou fazer isso hoje. Mas durante todo o mês. Eu vou estar envolvido com isso. Então vocês podem aparecer. No discord. Issues. Perguntar. E a gente acha alguma coisa. Posso não estar respondendo. Posso não responder na hora. Mas eu respondo. E sobre branches. Como vocês viram. A gente faz um monte de ramificações. Cada pessoa. Que faz um commit diferente. Está fazendo uma ramificação. O que eu posso fazer. É. Eu mesmo. Fazer uma ramificação. Então aqui no JSO Solvers. Eu tenho a versão 044. Das coisas. E eu tenho uma ramificação aqui. Que é o New Solvers. Que eu estou fazendo. Uma super atualização. Essa atualização. Quebra tudo. Se chegar um bug. Eu preciso. Deixar de fazer o que eu estou fazendo. Voltar no 044. Corrigir o bug. Fazer o 045. E aí eu volto para minhas coisas. Então eu tenho ramificações. Isso acontece em algumas situações. Por exemplo. Aqui. Eu fiz uma ramificação. Para adicionar esse COVID. E aqui. Eventualmente. Eu aceitei no branch original. Então ramificações. São uma maneira. De você organizar melhor. O seu código. E por fim. Alguns recursos. O Git SCM. Tem um livro gigante. Sobre Git. Ele tem muita coisa. Se você quiser ver em detalhes. Eu recomendo. Dá um trabalho. Mas é bom. O Git Tower. Git Sheet Sheet. É uma das Sheet Sheets. Que eu mais usei. Não quer dizer que é a melhor. Se você vir aqui. Ele tem todos os comandos. Que você precisa. Para fazer isso. Na linha de comando. E. Se você for no próprio Git Kraken. Ele já tem help. Então você não precisa. Mas. Recomendo. Aqui do Git Kraken. Ele tem não só. O help dele. Desculpa. Ele não tem só um Git Sheet Sheet. O que as coisas fazem. Mas ele tem meio que falando. Olha. O que é cada uma dessas coisas. Tá. Seu perfil. Dark theme. Toolbars. Branch on tag labels. Tudo. Beleza. E aí você pode ser feliz. Tem inclusive. Esses keyboards aqui. Que eu nunca usei. Minimapos. Olha que legal. Enfim. E esse vídeo vai ficar online. No meu. Youtube. Tá. Barra Bel Sequeira. É. Em alguns dias. Eu pretendia fazer. Para esse final de semana. Mas eu tenho uns TCCs. Para revisar. E não vai dar tempo. Então. Para semana que vem. Espero que dê tudo certo. Para você poder assistir ele com calma. E fazer todas as tarefas. Faça as tarefas. Faça parte. Obrigado por participar. Do evento Rectoberfest. Do Cidano. Ok? Então. Se você não está no Discord. Entra no Discord. Interaja. Estamos aí o mês inteiro. Obrigado por tudo pessoal. Obrigado pessoal do Cidano. Por ter aparecido. Por ter participado. E até o próximo evento do Cidano. Que deve ser final de outubro. Abraço a todos. E até mais. E até mais.